Eu tenho altas expectativas relativamente a este estágio. Espero, depois destes dois meses, ter uma ideia mais clara daquilo que é o ambiente federalário de uma empresa como a ProEF. Eu escolhi ProEF porque, entre as empresas que fizendo, pareceu bastante cooperativa com o público jovem, porque ela também foi apresentar eventos e participou em eventos também na minha faculdade. E acho que este estágio também será o princípio para isso, para tentar perceber qual é a área que eu vou gostar mais. O objetivo seria concluir este estágio de verão, ingressar no mestrado na área de engenharia eletrotécnica enquanto trabalha. O caso não era uma empresa que eu conhecia, mas acho que vou gostar bastante e vai ser bastante difícil. E a ProEF realmente chamou-me a atenção porque é uma empresa portuguesa, é uma empresa perto de mim, cá na Trofa. E sendo assim, eu enviei mensagem no LinkedIn, foi super eficaz, contactaram-me logo, ligaram-me e dessa forma consegui o estágio. O meu objetivo para o futuro é dar continuidade à área que eu gosto, aprendendo sempre com empresas novas. Eu escolhi a ProEF para o estágio de verão porque é uma empresa bem conceituada no mercado. Tem muitos projetos inovadores e empreendedores. A ProEF Software Days vai muito além de um programa de estágios. É uma oportunidade para os jovens se desenvolverem, criarem relações e lançarem novas ideias. O lembra do programa é preparado para dar o salto, pois sabemos que hoje em dia não basta ter um curso superior e as soft skills envolvidas em contexto laboral são cada vez mais valorizadas e é essa oportunidade que queremos proporcionar a estes jovens talentos. No final do estágio também há a possibilidade destes jovens integrarem a ProEF, assegurando um futuro mais promissor para todos. Arroba No final do estágio, não autorizá sua renda, portanto será realizada pela academia Por um período que não tem acesso? Obrigado.